Se você está buscando frases mágicas de copywriting, está no lugar certo. Eu vou te mostrar aqui quais são elas. Primeiro, né? Se elas existem e como funcionam. Bora lá! O ponto é que quando a gente está começando a estudar copy, a gente acaba vendo muita gente falando, né? Use os gatilhos mentais. Se você usar essas frases, você vai ganhar mais dinheiro. Se você usar essas palavras, você vai converter mais. E a verdade é que a cabeça do ser humano, ela não é um quebra-cabeça, não é peça de Lego. Copywriting não é Lego. Você não vai colando as peças e vai fazendo... Não. Copywriting, ela é muito mais intuitiva do que, na verdade, você ficar pensando de forma tão mecanicista. Por quê? Quando você fica pensando assim, ah, eu vou usar a frase mágica, eu vou fazer isso, eu vou usar isso que isso aqui vai ativar o gatilho de não sei o quê. Você está insultando a inteligência humana. Porque a inteligência humana é muito mais do que isso. A verdadeira persuasão, aquela que é extremamente poderosa e que é praticamente indefensável, é aquela que não se parece uma persuasão, mas que, na verdade, você está ali justamente com a pessoa, se tornando amigo, passando credibilidade, conhecimento, confiança, gerando valor para a vida dela. Então, aí que vai morar a persuasão. Porque é nesse momento que a pessoa vai realmente confiar em você e comprar aquilo que você indica. Não é na hora que você está usando frases mágicas e palavras de efeito. Por exemplo, eu sou fãs aço do Paulo Coelho. Paulo Coelho, para mim, é o melhor escritor brasileiro. E eu li vários livros dele. E assim, ele não precisou me dizer uma palavra específica de vendas, uma frase mágica, que se ele fizesse um workshop, eu ia ser o primeiro a estar pagando para participar do workshop do Paulo Coelho. Entendeu? Workshop de escrita, workshop de planejamento. Enfim, qualquer workshop que fosse, eu ia participar. Por quê? Porque eu gosto dele. Ou então, você pega outras figuras. Por exemplo, o Brendan Burchard. O Brendan Burchard é um cara que eu acompanho há bastante tempo. E eu ouço os podcasts dele, eu vejo os vídeos no YouTube. Eu acompanho muito do que ele faz. Então, quando ele vai fazer uma oferta, ele não precisa usar fases mágicas, palavras de efeito, palavras... Nossa, não. Nada disso. Por quê? Porque ele já construiu uma imagem forte perante a mim. Eu já confio nele, ele já construiu credibilidade, confiança. Então, quando ele vai fazer oferta, ele pode fazer uma oferta mais branda. Ele pode até mesmo ser mais direto. Ele não precisa ficar enrolando, porque eu sei que ele vai querer me vender alguma coisa. Então, se constrói um relacionamento muito mais sincero também. E a partir daí, quando ele vai vender, eu já sei que eu posso confiar nele. Então, eu não vou ficar com medo de tomar calote. Eu já sei do que o conteúdo dele é bom. Então, eu não vou ficar com medo de me arrepender. Eu já sei o que esperar dele, porque eu já entendo, já conheço a linha de pensamento dele. Então, entende que, na verdade, as frases mágicas, as palavras de efeito, elas se constroem ao longo do tempo. E não em uma frase, em uma fala, em um vídeo. Quando você consegue transmitir isso de uma forma muito mais natural para as pessoas, você vai conseguir gerar inúmeras conversões. Vai ser realmente persuasivo, sem precisar ser chato ou sem precisar ser exagerado. É aquela coisa, quando você vai num mercado, numa loja, e alguém te fala assim, é o último par, hein? Se você for embora, não vai conseguir comprar. Aí, no fundo, você sabe que ele está falando aquilo só para te segurar na loja? Então, isso não funciona. É uma frase de efeito? É uma frase de efeito? Então, a palavra é mágica? É mágico? Teoricamente, está ativando a escassez. Mas, beleza, está funcionando? Não está. Por quê? Porque o ser humano é mais inteligente do que isso. A gente não fica caindo nesses papinhos. Às vezes, a gente cai, né? Mas é vez ou outra. Na maioria das vezes, a gente está realmente ali num contato muito mais profundo, né? Até mesmo quando alguém falar isso e a gente cai, né? Na verdade, porque a gente caiu. Ah, eu comprei porque era o último par. Ele falou que era o último par. Não, a gente comprou porque a gente realmente queria comprar e a gente se dá uma desculpa, né? No fundo, a gente sabe que comprou e se deu uma desculpa. Não. Ele falou que o último par, eu usei isso de desculpa, era o que eu precisava para estar comprando. Porque a gente não é assim também enganado tão fácil, entendeu? Então, a melhor forma de você construir um negócio, de você ser persuasivo, de você aplicar o copywriting, é de maneira natural ao longo do tempo. Por exemplo, aqui nos canais, eu não fico falando o que eu estudei, os cursos que eu fiz, onde eu me formei, quantas vendas eu fiz, quantos milhões eu faturei. Não fico falando essas coisas. E muita gente que me assiste aqui me vê como uma autoridade em copywriting. Entende? Então, eu não preciso ficar toda hora me enchendo o meu ego, eu não preciso ficar toda hora falando frases de efeito, nada. E eu estou construindo, de fato, aqui um posicionamento legal. Então, na hora que eu for fazer uma oferta para a galera que me acompanha no YouTube, já vai ser muito mais tranquilo. Porque a galera já sabe do meu trabalho, sabe que eu vendo produto digital, já acompanha o meu trabalho, entende a minha didática. Então, ela também não vai se surpreender com o curso meu. Porque ela sabe que eu vou explicar as aulas exatamente como eu explico aqui nos vídeos. E tudo isso faz com que eu me torne mais persuasivo ao longo do tempo. Um exemplo de uma pessoa extremamente persuasiva hoje que poucos se dão conta é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto tem uma influência enorme hoje no meio do empreendedorismo. E ele não precisa ficar com frases de efeito e frases mágicas, entendeu? Ele consegue simplesmente, pelo que ele já realizou, por quem ele é, pelo que ele fez, ter uma grande influência sobre nós. E assim que a gente assina o meu sucesso, assim que a gente participa do Powerhouse, e a gente compra um monte de produto que ele cria. Porque a gente confia muito nele e a gente, de certa forma, admira muito o que ele faz. E aí não precisa ficar falando números e dados toda hora. A gente sabe de um ou outro, né? Que ele vendeu o WhatsApp por quase um bilhão e tal, beleza. Mas ele também não fica se vangloriando sempre. Porque isso é desnecessário. Porque quando você cria um relacionamento profundo e realmente forte, você não precisa ficar gastando tempo usando frases mágicas e de efeito, tá bom? Então é buscar menos o atalho e fazer o arroz com feijão bem feito. Essa é a minha mensagem aqui. Porque aí sim você vai conseguir engatar e não vai ter pra ninguém. Porque as pessoas vão gostar realmente de você. Independente do que você fale, do que você faça e do que você venda. Você vai ser a imagem de admiração delas e de confiança. Qualquer dúvida é só falar, tô à disposição. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.